150 mil, 150 mil, 150 mil. Abram alas, pois se é mês de carnaval, é mês de folia no Caju Cap. Só no quarto prêmio são 150 mil reais, 150 mil em dinheiro. Tem uma super premiação te esperando. Compre o seu Caju Cap, ajude a voz e participe. São 150 mil reais só no quarto prêmio. Não dá pra ficar de fora, é muito din-din. Garanta hoje mesmo o seu Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Obrigado.